Fala, torcedor azulino! O Clube do Remo realizou na manhã desta sexta o último treino em Belém e vai em busca de mais três pontos na Série C. O treinamento foi realizado aqui, no Van Pará Vaenant. A movimentação começou com um aquecimento. Em seguida, os atletas azulinos trabalharam finalização. O treino foi encerrado com um trabalho tático, onde o técnico Paulo Bonamigo trabalhou bola parada ofensiva e defensiva, dando os ajustes na ozena titular. O zagueiro Everton Senna, o lateral esquerdo Leonan e o atacante Rodrigo Pimpão segue em fase final de transição. A equipe azulina embarca para o Rio de Janeiro na madrugada deste sábado, onde realiza dois treinos e no domingo segue viagem de ônibus para a Volta Redonda. Volta Redonda e Remo se enfrenta o segundo às 20h. E hoje quem está aqui para bater o papo comigo é o Renan. Renan, muito obrigada por aceitar o convite. Renan, queria que tu falasse dessa sequência que tu vem pegando agora, vem jogando. Isso é bom para qualquer jogador? Com certeza. Eu, quando cheguei aqui, fui perguntado dessa disputa de posição e eu falei e repito que quem tem a ganhar é o clube do Remo. A gente vem de duas vitórias sem tomar gol, isso é muito importante. Então a gente espera ainda crescer mais na competição e buscar a sequência de vitórias que a gente sabe que é importante para o nosso ano. Renan, e falou dessas duas vitórias dentro de casa, né? O que vocês levam desses dois jogos para continuar o desempenho, principalmente fora de casa? Acho que a concentração, a gente, antes do jogo contra o Floresta, a gente teve uma conversa entre nós. A gente se cobrou bastante. A gente sabe que da responsabilidade que nós temos, a gente não foge dela. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas que a gente vai buscar os três pontos. Renan, e vocês estão tendo uma semana mais longa de trabalho. Isso também tem ajudado o Remo nesses desempenhos? Sim, na adaptação. No início da Série C chegaram bastante jogadores, eu fui um deles. Então é bom que a gente, dia a dia, a gente vai conhecendo os atletas, vai conhecendo a forma que cada um gosta de jogar. Isso com certeza ajuda no entrosamento e a gente vê isso nos jogos. Obrigada, Renan. E a gente fica por aqui. Até a próxima, Fenômeno Azul.